A fase que você pensa que é a pior da sua vida, você se olha e diz, Senhor, tô arruinado, Senhor, tô acabado, Senhor, tô quebrado, Senhor, tô sem forma, Senhor, tô nos meus piores dias. Senhor, ele como leio, olha e diz, deixa de ser boa, você tá vivendo a melhor fase da tua vida, nem sabe, porque do jeito que você tá, eu tenho condição de fazer de você aquilo que você nunca poderia ser, se não tivesse antes vivido esse momento. Deus, mas antes tava tudo pronto, tudo certo, tudo no lugar, pois é, mas eu permitia umas quebras acontecerem, pra que você pudesse de novo ser colocado nas minhas mãos e entender que quem dá forma sou eu, quem determina o amanhã sou eu.